Fala aí pessoal, aqui é o Kronz e sejam bem-vindos a mais um vídeo e estamos de volta na nossa série de Challenge Games com um novo convidado, então vamos lá, se apresente aí E aí feras, beleza? Aqui é o Juan Ah, o Juan, o negócio é o seguinte, cara, vou explicar as regras aqui pra você, pra dar aquela refrescada embora eu já te expliquei, e pro pessoal que tá assistindo que ainda não mande aqui como é que funciona a série ou pro pessoal aí que ainda não pegou direito Bom, a gente tem aquela arena ali, cara, a gente vai lutar contra um mob ali, que eu vou te falar agora qual que é Caraca O Juan veio até caracterizado aqui, ó, cara, pra entrar esse mob, a gente vai lutar contra a morte, Juan Nossa, que legal, velho Porra, você tem uma roupa assim, mó demoníaca, cara, mó gótico Você não conhece não minha roupa, não? Ô louco, a roupa mó gótica aí Ó, não sei se você já sabe, já ouviu falar naquele personagem, o David My Cry, o Dante Ah, sei Ah, a minha roupa é dele, ó Ó, mó da hora, cara, é engraçado você falar isso, que a minha skin, tipo, ela foi sofrendo várias modificações Só que eu comecei com a Lucard do... Nossa A Lucard Helsing, por isso que o olhinho é vermelho, saco Que legal, então a gente tá caracterizado aí, mano, no meio dark aí, né É, hoje em dia eu mudei, a roupa foi mudando, né Legal É, ó, o Juan que a gente fez a invocação da morte aqui, galera, tá com a roupa aí Ó, Juan, mas o negócio é o seguinte, a gente vai lutar contra a morte, mas pra isso a gente vai abrir aqui Lucky Blocks, cara Um baú é meu, um baú é seu, pode pegar aí, ó, tem picaretinha também, uma crafting table Juan, não pode pegar itens aqui do cenário, madeira, essas coisas aqui, só o que vier dentro da Lucky Block e vambora abrir pra lá, cara Beleza, vamos lá, mano Vamos lá Ó, uma coisa que eu também não te expliquei, lá na arena, não vale sair de dentro da arena e não vale usar TNT, hein Caraca, a morte deve ser muito forte, caraca Cadê você, cadê você? Eu tô aqui do seu lado aqui, ó Opa, bora, vou abrir aqui minha primeira hora aqui, vou aqui Eita Caraca, peguei o ovo do Ender Dragon, o que você pegou aí? Ó, eu peguei vários mineiros, diamantes Uh, peguei um monte de bloco aqui, deixa eu abrir Opa, o que que vem aqui? Nossa, madeira, ó, isso aqui é bom, hein Madeira, madeira Ó, você sabe que se eu for rápido aí, eu passo uma base aos itens, né? Ah, é? É, amigo Rápido aí pro seu lado também É, fica de olho aí, se der uma chuva de diamante, vou correr Ó, peguei um arco encantado aqui, um Lucky Ball, muito bom Eita, o Creeper aqui energizado, mano Que isso, que bizarro Você viu? Cara, o problema é que eu já tô com 14 Lucky Blocks e não vem uma espada aqui, nada Opa, vamos tirar a chuva aqui Peraí Aqui Aí, beleza Pô, quando for assim, se você quiser, eu tiro rapidão pra você, mano Que aí você não perde tempo Beleza, beleza Eu tenho costume Vamos lá aqui, ó Opa, TNT, que não serve pra nada Nossa, ó, a minha primeira Lucky Block foi de sorte Ó, o negócio é roubar os itens aqui do Juan, cara Que não tá vindo nada de bom pra mim Eita Eu escapei de um lugar Outro caretinho aqui de diamante Ô, já catei um machado aqui de diamante Qualquer coisa já tem alguma coisa pra dar dano Deixa eu ver aqui Aqui, ó Ah, não Cara Cara, tem uma maldição aqui nessa série Deixa eu te falar, Juan Eu já gravei três episódios nessa série E todo participante que vem aqui Ele sempre pega a armadura de diamante primeiro que eu Às vezes eu nem pego, cara Nossa, que vacilo, mano Tá encantado isso aí também? Não, não Ela só veio purinha Ah, purinha, purinha Tem isso aqui, ó Mas já tá valendo alguma coisa Uh, caraca, tem uma mesa Ih, eu tenho estante A gente pode combinar isso aí, hein Fazer parceria? Vambora Parceria? Só tem que pegar a experiência Que ainda não tem nada Opa Deixa eu ver aqui Disco, cara O que eu vou fazer com o disco? Botar uma música pra morte ouvir Pra morte ouvir Vambora aqui Uma Um Lucky Squid Nossa, não pode nem arriscar matar Vai lá, Juan Vai, eu vou matar pra ver o que que acontece O que que acontece? Nada, nada Se viesse diamante era do Juan Mas o Juan já tava em cima Nossa, já tô com duas Neda Star, cara Opa Ah, também tem mesa de encantamento Boa Boa, vamos lá Opa Ah, XP XP O anel Ai, caraca Acabou essas Lucky Blocks? Aham, tô só olhando se abrir mesmo Caraca, cara Eu não vi uma armadura pra mim Como é que eu vou lutar com a morte assim? Eu só tenho três Lucky Blocks Ai, meu Deus Vambora Aqui Ah, o ouro O ouro Eu faço uma armadura de ouro Tá valendo Melhor que nada Ó Que beleza Acabei de ficar fritando uma 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 calça, mano Opa Aqui Ah, uma calça aí Opa, minha última Nossa Sem armadura Cara, eu vou morrer pra morte Já tô vendo tudo Ó Posso te dar de presente algumas coisas então? Pode, pode Aceito, claro Manda aí Uma diamante, cara Ó, toma aí de presente Pô, mais dois diamantes Não, tá valendo Vou fazer uma espada de diamante aqui Opa Ih, eu fui Nossa, que vacilo Vacilou, vacilou Muito mole, mano Eu mesmo não tenho espada de diamante Nossa Eu vou te dar uma machada aqui Diamante, ó Seu pai parceiro aí, ó Deixa eu ver aqui o que mais que dá pra eu fazer Ó, dá pra eu fazer Eu equipei algum Nossa Também Cara, eu vou tentar fazer aqui, ó Dá pra fazer um peito de De ouro Ó, vou ter uma roupa de ouro, cara Até uma roupa do Minecraft Ai, caraca Deixa eu ver o que mais Capacetinha aqui Boa Bota Vamos botar a mesa de encantamento, cara Que é a boa, né Aham Essa aí é a boa Ó, bota a mesa aí Que aí eu boto as estantes Eu vou ter que matar umas ovelhinhas aqui Pra conseguir um pouco mais de espelho Pera aí Ah, tá Matar mob aqui tá valendo Eu vou matar uns aqui também Opa, é bom que veio Veio um monte de ovelha aqui, cara Opa Ai, tem um, né É Ô, Ruan, eu tenho uma coisa aqui também Pra pegar a experiência Vou dividir contigo Já que você me deu os diamantes aí Boa Eu tenho quartzo aqui, cara Bloco de quartzo Dá bastante experiência, hein Ah, legal Vou botar aqui, ó Eu vou te dar ali aí Vou te dar metade, toma Valeu, mano Se você vira aí com os seus Eu me viro aqui com os meus Vou fazer minha torre aqui de quartzo Vambora Encantar alguma coisa aqui, cara Porque com armadura de ouro Vai ficar ruim, hein Putz É, é brabo Né, der Ai, caraca Minha picaria de silk touch, cara Tô quebrando aqui Eu falei, ué Nessa versão aqui Não só experiência A gente tá na 1.6.4 aqui, galera Vambora É, essa versão aqui é doida É, muito zoada, cara O menu aqui, cara É esquisitão Vou mostrar pra galera aqui, ó Pera aí Ó o menu de opções, cara Todo zoado Todo zoado, né Ó, peguei 6 níveis aqui Acho que já dá pra encantar alguma coisa Pior que estante Não vai nem ajudar, né, cara É, então É melhor a gente Você pode tratar estante É Essa versão nem usa Lápis azul Ele também, ó Ah, eu vou encantar Com o menor Gasto aqui de experiência, ó Proteção contra flecha Nossa A morte Ferrou Meu veio uma porcaria também A mesma coisa que o seu peitoral Nossa, proteção contra flecha De novo Ai, eu peguei ferro aqui Tô vacilando Caraca Você me deu ferro Caraca, mano Ah, eu tenho um peitoral de ferro aqui Pelo menos Vou tentar logo Ô, proteção 1 Ah, já é melhor que nada O que? Você pegou em qual? Ah, no peitoral Caraca Ah, sim, mano Deixa eu ver aqui O que mais que tem aqui pra utilizar Cara, das outras vezes eu peguei Ai, caraca, Juan Cara, a gente vacilou muito O ouro que você me deu A gente podia fazer maçã dourada, cara Poxa, é mesmo Mas também você não sabia, né Que ia dar pra pegar o peitoral É Poxa Mas eu preferia maçã dourada Do que ter peitoral, hein O calça É verdade É mais vontade Nossa Eu gastei tudo aqui Com um monte de lixeira, cara Você não tem mais nenhum ouro aí, não, Juan? Pô, não tem mais não, velho Não tem nada Caraca Cara, vai ser a luta mais difícil Que eu já vi aqui no Minecraft Juan Você tem alguma flecha aí, cara? Não tem, não Tem nada Só tem esses três itens aqui no meu inventário Isso, isso e isso Cara Será que saiu alguma flecha aqui? Não saiu nada Tem um arco aqui com vários encantamentos Não tem uma flecha Pô, será que tem no chão? Deixa eu ver aqui, peraí Deixa eu ver, né Que a gente já viu tanto aqui Deixa eu dar aquela olhadinha Vambora Por aqui não tem não, hein E esses baúzinhos Viu que aqui no baú A picareta Deixa eu ver aqui no outro Opa Acho que não tem nada de bom, não É, já era, cara Opa Vambora, Juan É o que tem pra hoje, cara Vamos lá Vamos lá, vamos lá, Crone Vamos meter o outro lá Agora é a hora Cara, se bem que você tá até bem encantado aí Calça de diamante Peitoral de diamante Eu que tô aqui na pendura Não sei nem o que eu vou fazer Mas vamos lá Ó, Juan Teve, todas as batalhas que teve aqui Eu sempre spawnei o mob Pra dar vantagem pro convidado, né Mas hoje, como você tá de diamante aqui em cima Tu que vai spawnar a morte lá Beleza, então Demorou Vambora, vambora Ó, só seta a spawn point aqui Na entrada da arena Caso você morra Pra poder entrar de volta Beleza, você tá aqui Deixa eu botar aqui, ó Barra spawn point Spawn point Beleza Beleza Vambora, ó Nossa Que arena legal, mano Arena da hora, né Eu vou me alimentar aqui Espera aí, Juan Não spawna não Pode spawnar Vou spawnar bem aqui no centro Pode spawnar, cara Ó, lembrando Quem deu o último hit É o vencedor Quem morrer primeiro Se a gente não conseguir Matar a morte É o perdedor Pode deixar no dificulte normal, então É, pode deixar no dificulte normal Beleza Vambora, ó X2, 1 Ai, caraca, a morte aí Ai, caraca Vamos combar, vamos combar Nossa, a morte não é muito forte Essa é a vantagem Vai, vai, crítico Crítico, 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 crítico Crítico, crítico Combando aí Vamos brincar de ping-pong com a morte Ai, meu Deus Eu tenho que correr Ela tá muito forte, cara Eu tô quase morrendo aqui Deixa eu morrer lá O Juan é lá, isso aí Vou recuperar aqui Corre, Juan Corre da morte Ai, a morte veio me pegar Ai, não Eu vou morrer da morte Me ajuda, Juan Me ajuda Me ajuda Eu tô com o coração Ai, caraca Vamos embora Ai, sai Ai, não, não Eu vou matar Eu vou matar Ai, morri Ai, corre, corre, corre Matei Matou Puts Cara, eu não ganho um, cara Esse já é o terceiro Terceiro minigame Eu não ganho um Juan matou a morte, cara Ai, meu Deus Cara, a morte nem era tão forte assim Você viu Ela tirava alguns corações Só que eu imaginei Pô, é a morte Ela vai me dar um hit E eu vou morrer Ela drogou esse Onyx Ó Que que será que serve esse Onyx aqui Minério É raro aí Mas, galera Infelizmente Esse episódio vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like aí Compartilha o vídeo com os amigos E passem também no canal do Juan Que vai estar aqui na descrição É isso aí, Juan Valeu, galera É nóis É nóis Então a gente vai ficando por aqui Um abraço e fomos Adiós É nóis É nóis